Fala galera, tudo bem com vocês gente? Sou eu de novo, Mineirinho, estou de volta aqui no canal passando aqui para trazer para você notícia, informação e quando eu acho necessário também trago a minha opinião. Esse é um canal totalmente versátil e eclético que a gente trabalha trazendo tudo que acontece no mundo da celebridade, seja ela fofoca, informação, entretenimento, história de tudo um pouco a gente traz o canal para manter todos os nossos seguidores, amigos e nossos fãs muito bem atualizados e hoje eu vou falar desse cantor extraordinário, dessa nossa aí eterna Paulinha Abelha e Marlos Viana uma dupla que fez sucesso em cima do palco e fora do palco. Mas antes de falar desse assunto quero pedir a todos que estão com nós aí no canal que se inscreva, ative o sininho porque assim que eu gravar conteúdo você recebe tudo de primeira mão. Compartilha com a galera dando essa força. Gente, dá um likezinho nos nossos vídeos, fortalece muito a nossa rede social e comenta no canal. Ao comentar você coloca de qual cidade, qual estado, qual país você está vendo meus vídeos, que eu vou mandar um beijo, mandar um abraço, mandar meu agradecimento e a gente sabe onde nossos conteúdos estão chegando. Vamos lá então gente, voltando a falar aí dessa dupla que foi sucesso em cima do palco e fora do palco de Marlos Viana e Paulinha Abelha. Gente, todo mundo sabe que o Marlos Viana fez uma grande turnê no Pará, fez oito shows lá. E no último show o Marlos Viana cantou a música da Paulinha Abelha e na parte dela ele colocou o videoclipe, fez uma linda homenagem para ela. Os fãs foram ao delírio, os fãs se emocionaram muito com essa homenagem que o Marlos fez para a Paulinha Abelha. E em um desse show dele, o produtor Binho fez uma live nos bastidores e nessa live um fã perguntou por que que o Marlos Viana não participou da homenagem que os ex-integrantes da banda Calcinha Preta fizeram para a Paulinha Abelha. participou o Bel Oliver, participou o Daniel Dial, Silvana Aquino, Raed, participou a galera toda. E o Clevinho também participou e perguntou para ele por que que ele não participou. Ele disse o seguinte, o produtor dele, Binho, disse o seguinte, gente, na verdade, a gente já tinha essa turnê marcada fazia algum tempo e essa homenagem a Paulinha foi marcada recente. Então a gente não teria como quebrar um contrato comercial para a gente participar. Mas aí o Marlos Viana está pensando em homenagear a Paulinha, dizer que recebeu várias músicas para homenagear a Paulinha, mas ele não quer. Ele está pensando em fazer um videoclipe em homenagem a Paulinha Abelha, cantando aquela música Liga Pra Mim, Liga Pra Mim, que a Paulinha e ele cantou essa música na banda Calcinha Preta várias vezes, cantou quando esses dois estavam fazendo carreira junto, o Marlos e a Paulinha Abelha. Então teve um momento que quando eles estavam brigados, que os dois estavam trabalhando junto, que foi tocar essa música no show e aí o Marlos se emocionou, começou a chorar, a Paulinha chegou, deu uma força para ele, aí ele foi perguntado por essa situação e falou que não estava bem no relacionamento, entendeu? E aquilo aconteceu automaticamente de momento, não foi nada programado, ele se emocionou muito. Então ele está dizendo que está pensando em fazer uma homenagem a Paulinha, infelizmente não deu para ele participar dessa que ocorreu agora no Pará e está pensando em fazer uma com essa música Liga Pra Mim, que a parte dele canta e quando chegar na parte da Paulinha coloca o videoclipe. E Marlos andou muito no Pará, andou muito em vários lugares, foi lá para o Santarém, foi para a aldeia indígena e ele conheceu uma criancinha lá que se apaixonou, depois se apaixonou pelo linguajar da criança que é indígena, entendeu? Fala totalmente diferente da gente e ele brincou com a mãe da criança, me dá esse menino para mim, falou pode levar. Então Marlos andou por tudo enquanto é lugar lá, se divertiu muito e fez uma turnê maravilhosa onde as casas estavam todas lotadas no Pará. O Pará está recebendo essa galera aí da banda Calcinha Preta, o Marlos Viana, está recebendo de braço aberto, fazendo uma homenagem a Paulinha Abelha mesmo. A Paulinha ficou eternizada no coração de cada um fã, de cada um seguidor. Ninguém vai apagar essa história nunca porque era uma pessoa amada e idolatrada no Brasil inteiro. E hoje a banda Calcinha Preta estará em Itabuna, na Bahia, fazendo um mega show. A galera já chegaram na Bahia, estão aguardando, estão descansando para daqui a pouco um showzaço da galera. Calcinha Preta onde chega leva multidões e multirões de pessoas porque é uma banda muito querida. mais de 25 anos de estrada, alegrando toda a galera. Onde chega é sucesso, é alegria, é baile, é dança. Galera dança muito. A Calcinha Preta é uma banda muito versátil. Toca de tudo um pouco. Toca romântico, toca um forró mais esperto, faz acústico. Então é uma banda extremamente completa. Beleza, meu povo? Então gente, eu fiz aqui um mesclado de informações do Marlos Viana, da nossa eterna Paulinha Abelha, dos shows do Marlos, do show da banda Calcinha Preta. E tudo que sai, a gente traz aqui para o canal para manter todos os nossos amigos, nossos fãs, nossos seguidores muito bem atualizados. Galera, não esquece não, dá um likezinho no nosso vídeo. Isso é muito importante para a gente que trabalha trazendo conteúdo aqui para o YouTube. E a gente agradece demais de coração pela força, pelo apoio que vocês têm nos dado aqui no canal. E é só gratidão. E a gente está feliz demais com esse trabalho que a gente vem desempenhando. E cada dia a gente leva mais conteúdo para vocês. Beleza, galera? Gente, quero desejar a todos aí uma tarde abençoada, uma tarde iluminada, protegida por Deus. e que todos nós possamos dar continuidade à nossa vida aí, firme, forte. A vez acontece alguns, a gente passa por um mal desbocado, mas isso aí a gente passa para aprender e ter mais força para a gente ir atrás da nossa vitória. Beleza, galera? Gente, fica a todos com Deus, uma ótima tarde a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.